Música Estudantes eleitos para participarem da 13ª edição do Parlamento Juvenil tiveram o primeiro encontro presencial para mais uma etapa do processo de capacitação. Reunidos na Escola Estadual Souza Aguiar, no centro do Rio, hoje foi o dia dos alunos que representam os municípios da região metropolitana do Estado, área que reúne o maior número de parlamentares juvenis. Após um período de encontros online devido às restrições da pandemia, foi o momento de tirar dúvidas e entender ainda mais sobre como funciona o poder legislativo estadual. Depois da pandemia, se torna ainda mais entusiasmante para a gente e também é o primeiro contato pessoal com cada um deles. Pela manhã, a gente deu uma palestra para aumentar a reflexão acerca das políticas públicas, do porquê existem leis, para quem existem leis, a responsabilidade de fazê-las. E na parte da tarde, eles puderam exercitar, escrever um projeto de lei com a emenda, com os parágrafos, com as justificativas, gerando um debate para que eles possam estar mais preparados para apresentar os seus projetos. Milena Vitória representa o município de Duque de Caxias. Aos 17 anos e com olhares atentos e curiosos, ela não esconde a animação e a ansiedade de participar do Parlamento Juvenil de 2022. Está sendo algo incrível e eu estou gostando bastante de conhecer todos vocês. Eu já estava animada para isso, então estou gostando bastante. Eu sei que eu vou me surpreender bastante com o que vai acontecer ainda. Está sendo muito bom. No mês de maio, acontece a semana oficial do Parlamento Juvenil na sede da Alerje, quando os 97 estudantes eleitos que representam os municípios do Estado vão se reunir e realizar atividades que simulam o dia a dia de deputados estaduais. No final, eles deverão apresentar projetos de lei que serão votados e poderão ser analisados pelo governador. Vitor Hugo já sabe qual proposta vai apresentar aos futuros companheiros de parlamento. Aos 15 anos e representando o município de Nilópolis, ele defende mais apoio mental e social dentro das escolas, principalmente após o intenso período de pandemia. O projeto vem da necessidade, principalmente depois desse período de pandemia, da necessidade dos grupos de apoio social dentro da escola, que seriam disponibilizados psicólogos, assistentes sociais, terapeutas, consertando a saúde mental, porque é uma forma de conseguir mexer e ajudar no processo de aprendizagem dos alunos. Madrinha e presidente do Parlamento Juvenil deste ano, a deputada Dani Monteiro falou do trabalho na Alerje, que inclui votação de projetos, audiências públicas e reuniões de CPIs, e lembrou de momentos importantes que contaram com a participação do poder legislativo, como o impeachment do ex-governador Wilson Witzel. Ela também relembrou da época em que era estudante e disse se ver nesses alunos que poderão ser futuros deputados do Estado. É um prazer enorme conseguir fazer parte desse espaço, que vocaliza de diversas formas tudo o que a gente acredita da potência comunitária que é a juventude, o quanto que é necessário aproximá-la da nossa democracia, dos nossos poderes. Estamos na metade agora da etapa preparatória presencial nas regionais da Secretaria de Educação. Passamos hoje pela do Rio e essa semana ainda tem mais, tem Vassouras, tem Valença, tem Itaperuna e tem Campos e a ideia é isso, fazer uma mentoria próxima mesmo dos jovens para garantir essa relação com o território e prepará-los da melhor forma possível para assumir na Alerje como parlamentar jovem.